O Museu dos Biscaínos Seja bem-vindo ao Museu dos Biscaínos. Um dos grandes objetivos deste museu é, através dos espaços das coleções, mostrar o quotidiano da aristocracia portuguesa no século XVIII, em que, através da arte, através da arquitetura, estas famílias mostravam o seu poder na sociedade. Venha viajar connosco, no tempo, e percorra estas salas e salões. Situada em pleno centro histórico da cidade de Braga, possui um dos jardins barrocos mais bem preservados do país. Estamos abertos de terça a domingo, das 10h30min, das 2h30min. Contamos com a sua visita. Muito obrigado!